Música No próximo domingo, dia 12 de junho, o município de São Ludierro completa 60 anos de história. Em sessão solene, a Assembleia Legislativa deu início às festividades. A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira, dia 6. O proponente, deputado estadual Volney Weber, destacou os avanços da cidade nessas seis décadas. Uma história bastante longa, que é justo, é merecido, é um momento especial. Temos uma vida mais longa, mas de administração pública são 60 anos. Então nós estamos entrando na terceira idade, com muita experiência. Tenho brincado, temos até uma vaga agora no estacionamento exclusivo. Mas enfim, para fazer com que a gente possa deixar os amigos estacionar aqui nessa cidade, nessa região, ser bem acolhido. Isso gera um povo acolhedor. O município, que conta com cerca de 14 mil habitantes, se destaca pelos índices de desenvolvimento, sejam econômicos ou de serviços prestados à sociedade. E falando em economia, o município tem em sua base setores agrícolas, moveleiro e de plástico. Quando se fala em arrecadação de impostos, isso faz com que esse povo empreendedor, essas pessoas que estão aqui no nosso município, é que fazem com que esses números, que isso aconteça sempre, com os números muito significantes e os resultados muito bons aqui para o nosso município. Então, graças, claro, a todas essas pessoas, as pessoas que deixaram a sua história, que fizeram a sua parte, e outros que continuam fazendo até hoje. E por conta dessas conquistas e dos serviços prestados, é que personalidades que contribuíram para o desenvolvimento local foram homenageadas pelo Parlamento catarinense. Deputados estaduais, da região sul do estado, destacaram os números positivos. Eu acho de suma importância, não só São Ludigero, como todos os municípios que são aniversariantes, a Assembleia Legislativa está presente, participando ativamente, porque, queira ou não queira, é o povo se fazendo presente. São Ludigero é um município jovem, mas é um município que foi colonizado preponderantemente por alemães, numa cultura muito forte de trabalho e dedicação, empreendedores natos do setor moveleiro, do setor plástico, tem uma economia bastante diversificada. A programação, em comemoração ao aniversário de São Ludigero, também contempla o Rodeio Crioulo entre os dias 9 e 12 de junho, o Festival de Dança no dia 10 de junho e apresentações culturais, que vão até o dia 28 desse mês. Tchau, tchau. Obrigado.